Pastor, na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Você é feliz? Considere a pergunta feita, o senhor é feliz? O que é felicidade? O que é felicidade, pastor? É um estado de espírito? Eu não sei o que é felicidade. Porque não encontrou ainda? Não. Porque acha que não existe? Não. Eu acho que nós temos momentos felizes, mas a totalidade de uma felicidade nós não alcançamos ainda. Momentos felizes como esse, assim como momentos tristes. Eu vi uma tradução que dizia que, acerca da bem-aventurança, eu falei, todo mundo fala é só ser feliz, alegre. Eu fui buscar algo mais consistente e eu acho que isso traz muito nesse contexto aí do que é ser feliz. Me permita. E eu guardei pra mim. Eu falei, eu preciso correr em busca disso. Antes de tudo, ser bem-aventurado é ser útil, prestável e bem-sucedido na vida espiritual. Uau. Acho que isso talvez traduz um pouco o que é ser feliz. Muito, muito. Vai ser o melhor corte do podcast. Sério? Mas o senhor é feliz, pastor? Não, eu tenho momentos de felicidade. Ou momentos felizes. E a felicidade para o senhor? A felicidade para mim, eu acho que ela está por vir ainda. Na eternidade? Eu não sei te explicar. Estamos num papo tão aberto, né? Eu não sei. Hoje eu estou aqui feliz, mas depois eu tenho uma notícia ruim, aí depois eu tenho outra notícia boa. Então você vai caminhando dentro dessas possibilidades. Mas eu, feliz, feliz, eu ainda não. Não sei o que é. O que é a vida? Então eu posso aprofundar um pouquinho? Pode, claro. O senhor é feliz no ministério? Sim. O senhor é feliz na família? É, agora com a Laida doente sempre fui, né? O senhor é feliz no estudo que o senhor teve? Não, nesse caso eu ainda estou incompleto. Não deseja. Muito. Então em boa parte assim da vida... Momentos felizes. Maravilha. Eu acredito que todos nós, seres humanos... Mas existem pessoas que são felizes e passam por momentos de infelicidades e existem pessoas infelizes que passam por momentos de felicidade. É. Talvez o senhor seja feliz e passa por momentos de infelicidades. Pode ser também. Eu imagino mais dentro do critério de que eu acho que a felicidade ela tem que ser completa em todas as áreas. E eu não tenho essa felicidade em todas as áreas. Mas aí eu concordo. Mas então, aí eu acho que isso aí é por vir mesmo, né? Porque é o fim das coisas, né? É, só pode. É o fim das coisas, né? Acho que é o galardão vai ser isso aí, né? É, só pode.